Nós tivemos aqui uma reunião que eu considero extremamente relevante e importante para essa crise, porque aqui estiveram, além de nós, ministros, o senhor procurador-geral da República, Rodrigo Janot, esteve aqui o presidente do Tribunal de Justiça do Espírito Santo, a chefe do Ministério Público, que aqui também esteve, o governador em exercício, o governador licenciado, os generais que coordenam, almirantes que coordenam essa operação, enfim, nós tivemos aqui uma unidade, sem abrir mão das suas respectivas autonomias, de todas as instituições e autoridades que estão empenhadas em garantir a volta à normalidade, ao Espírito Santo e, particularmente, a Grande Vitória. Quero dizer aos senhores que já temos aqui hoje 3.130 homens que estão participando conjuntamente de um patrulhamento que, na Grande Vitória, já é superior a dias normais. Lembro, uma vez mais, que quando estive aqui na segunda-feira, Vitória era uma cidade fantasma, praticamente, e que hoje retoma a normalidade em todos os aspectos. E assim vai continuar, porque nós vamos permanecer aqui. Quero dar um recado. Ele é o seguinte, nós não sairemos daqui enquanto não se resolver esta greve ilegal da Polícia Militar. Nós não vamos sair daqui, tenho certeza disso, antes que a normalidade seja recuperada. E podem ter certeza que nós temos unidades militares e efetivos de prontidão, seja no Rio de Janeiro, em São Paulo, em Minas Gerais, para o necessário esforço. Com relação à Grande Vitória, está claro já que nós estamos entrando em regime de normalidade. No que diz respeito ao interior, o sul já tem uma cobertura que é crescentemente adequada. O norte, como é o caso de Linhares, como é o caso de Colatina, como é o caso de São Mateus, nós estamos deslocando esforços e efetivos das Forças Armadas e também da Força Nacional de Segurança para lá atuar. E quero dizer que nós tomamos a decisão de colocar à disposição das unidades policiais que já estão circulando, as que circulam, que vão se abastecer nos nossos quartéis, sem ter necessidade a irem se abastecer em outros lugares e ter problema. Como também todo qualquer policial militar que quiser penoitar nas instituições militares, ter lá, lá, efetivamente, um lugar para poder descansar. E, por último, por favor, por último, quero dizer o seguinte, existem policiais que querem trabalhar, existem policiais hoje que estão sendo mantidos praticamente numa situação de detenção. A esse eu quero falar, que venha para as ruas, que venha para cumprir o seu juramento de policial e assegurar à sociedade do Espírito Santo aquilo que é o seu dever, que é garantir a vida e garantir a propriedade. E quero também me dirigir aos familiares dos policiais militares. Quero me dirigir, particularmente, às esposas, às mães que se encontram participando desse movimento. Eu sempre entendi que mulheres são provida e é preciso lembrar a elas, como mães, como esposas que são, que existem vidas em risco e que a legitimidade de qualquer tipo de reivindicação tem por limite a garantia da vida, o bem maior. Então eu peço a essas mulheres familiares de policiais do Espírito Santo que não levem os seus esposos, que não levem os seus companheiros para uma armadilha, porque, de fato, esta alternativa não vai levar a lugar nenhum. O caminho é da negociação. O caminho é de encontrarmos uma saída para essa situação, porque, tenho certeza, o outro caminho é um beco sem saída. Então fazemos um apelo aqui, como já disse, aos bons policiais que venham para as ruas, que nós temos condições de garantir e de trabalhar juntos. e peço uma vez mais às esposas, às mães, que não levem, que não conduzam, que não mantenham os seus maridos, os seus companheiros, numa direção que é uma direção contrária à legalidade, à lei, à ordem, ao juramento que eles fizeram, à farda que vestem, que é de defender a sociedade aqui no Espírito Santo e, em particular, em Grande Vitória. Legenda Adriana Zanotto Legenda Adriana Zanotto Legenda Adriana Zanotto